MIMOSO Tô com uns amigos meus, peraí, deixa eu chamar eles MIMOSO É aqui pertinho, é caminho daqui Opa, Carla, vai quebrar o galho aí e rolar a cadona pra MIMOSO, Carla? Vai rolar pra vez pra MIMOSO? Mas peraí, peraí, pra onde que cê tá indo? Pra onde eu tô indo? É... É uma pergunta boa Você não sabe? Pô, quebra esse galho pra gente, cara MIMOSO, pertinho Tô procurando o meu filho Como assim? Você perdeu ele? Perdi Mas eu vou encontrar, é um menino da idade de vocês Um pouco mais novo Ele tá viajando num cavalo Num cavalo Cara, certo que ele tá em MIMOSO Festival de inverno Só tem gente da nossa idade Vai que a gente encontre ele lá Tá em MIMOSO, cara Bora, bora Bora, bora Vamos pra MIMOSO Vamos pra MIMOSO Chega aí, chega aí, rapidinho, cara Bora, bora, bora Puxa aí, bora Vai, 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 bora Cês tão vindo de onde? Bora, bora BH BH é longe daqui, né? Mais ou menos Mais ou menos Meio ouço E esse carro aí é do pai de quem? Do Branca Cês vão deixar ele na estrada assim mesmo? Tá trancado lá, cara Tá beleza Não vai roubar isso Tá passando mal pro cara Fica quieto então aí, ó Fica quieto, pô Tá passando mal aí, cara? Tá enjoado Chocolate não é bom pra quem tá enjoado Não, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uou, 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 uou 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 Valeu aí, tio Obrigadão Valeu Obrigadão, valeu Valeu Boa, boa assinada